Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje nós iremos trazer aquela análise completa de tudo o que mudou na gameplay do PES 2021. Basicamente, quem não está por dentro do assunto, nesses últimos dias, para ser mais preciso, no dia 7 de setembro, já esteve fazendo sim a versão final do PES 2021 e algumas pessoas bem privilegiadas já tiveram acesso ao jogo. Inclusive, as mesmas já estão fazendo transmissões ao vivo e lives liberando as gameplays do jogo. Então, hoje nós iremos falar tudo o que pode ser percebido ao analisar todas essas gameplays. É claro que eu não percebi tantas coisas assim sozinho, então eu preferi também pedir alguma ajuda para vocês. Vocês também enviaram algumas coisas, vocês que perceberam através dessas gameplays. Eu também vi alguns sites, como o do Wee Brothers, Torrena Galvani. Então, algumas dessas informações que eu vou trazer para vocês já ficam a totais créditos deles também, que foram eles que observaram e trouxeram através de seus sites oficiais. Então, vamos aqui analisar todas essas melhorias que puderam ser perceptíveis nessas primeiras gameplays do PES. É claro que a primeiro olhar, se vocês olharem, ficarem uns 10 minutos assistindo, vocês não vão perceber nada de novo. É basicamente o mesmo jogo do PES 2020, mas sim, apesar de tudo, alguma coisa nova foi inserida. E essas são as mesmas que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Então, lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal para vocês sempre estarem me apoiando ainda mais a trazer vídeos de PES 2021 para o canal, né cara? Apesar da Konami não estar nos motivando, vocês sim me motivam bastante com o like, com a inscrição de vocês. Então, esse vídeo não será diferente. Sem perder tempo, pessoal, vamos para o vídeo. É claro, galera, por questões óbvias, já quero deixar claro que eu não vou poder mostrar aqui nesse vídeo imagens da gameplay nem do jogo final. Porque já tem muitas pessoas que estão fazendo transmissões, estão fazendo vídeos, postando vídeos da versão final do jogo e estão tomando strikes da Konami. Você sabe como é que funciona o strike, né cara? Seu vídeo é derrubado, seu canal fica com uma notificação, perde visualização, perde retenção do público. Então, infelizmente, eu não vou poder mostrar a gameplay para vocês. Já teve canais que mostraram a gameplay, só que eu não quero me arriscar em tomar um strike, coisa que já aconteceu nos anos anteriores. Aí eu mostrar, eu fui teimoso, mostrei a gameplay do FIFA, do PES e estou realmente tomando strike. Então, eu não vou cometer o mesmo erro. Caso você queira ver a gameplay oficial, eu vou te atingir aqui no primeiro link na descrição. Eu vou postar, eu vou repostar em um canal secundário meu e não listado. Então, se vocês quiserem assistir a gameplay completa, entra por esse link que está aqui na descrição, porque é o único link que vocês conseguem assistir a gameplay do jogo. Então, se vocês quiserem ver algumas imagens do jogo final, dá lá uma olhada, porque nesse vídeo eu não vou poder mostrar. Nesse vídeo nós iremos conversar sobre o que foi mudado na versão final da gameplay do PES. Mas, primeiramente, vamos começar a falar do óbvio que vocês começam a perceber as minhas primeiras impressões. Por exemplo, quando eu abri a gameplay e vi pela primeira vez, eu, de fato, sem esperava que tivesse mais mudanças. Eu olhei assim e falei, cara, esse daí é o PES 2020, né, cara? O cara botou um patch e está enganando todo mundo. Mas, ao ver, né, galera, se trata, infelizmente, do PES 2021. Então, apesar de eu pensar que se tratava, ainda assim, do PES 2020, é, sim, de fato, o PES 2021. Então, se vocês forem ver, vocês vão ver o vídeo aqui na descrição, vocês vão perceber nada de novo. Vai, sim, se tratar do mesmo jogo, infelizmente, vocês vão perceber que é o PES 2020 ali, né, cara? Não tem mudança nenhuma, não tem nada de acrescentador, né, pessoal? Que vocês podem perceber assim, já, tá ligado? Vocês abriram a gameplay, o cara já dá um passe com a animação diferente. O cara já dá uma trombada no estilo diferente. Vocês já falam, cara, isso daí é de novo. Vai ser muito difícil vocês perceberem algo novo assim logo quando vocês abrirem a gameplay. Porque vocês vão perceber que tudo é igual, tudo. A gameplay, as imagens, até as cutscenes, os gráficos, as movimentações, a jogabilidade, tudo é muito igual o PES 2020. Agora, vamos falar de antes da gameplay, o que vocês encontram antes de entrar no jogo. Quanto aos menus. O menu também, pessoal, é claro que teria mudança. Nunca eles mantêm o menu, apesar de manter a gameplay, o menu sempre tem mudança. E o menu, apesar de tudo, não teve mudança, né, pessoal? O menu é basicamente o mesmo do PES 2020 com mudanças no fundo. Foi simplesmente o background do PES 2021. As artes que foram feitas de fundo foi simplesmente o background do PES 2021. Vocês estão vendo aí na tela o que eu estou montando. Mas é basicamente a mesma coisa que está sendo presente no menu do PES 2021. Vocês viram o background e a imagem do Messi lá colada. Sim, pessoal, acredite se quiser. Era esse o menu do PES e com os ícones exatamente os mesmos do PES 2020. Aquela seleção de vocês jogarem My Club, Master League. É a mesma coisa do PES 2020 e nada muda. E o pior ainda é que as artes são mais preguiçosas. Porque a única coisa que muda ao vocês selecionarem uma outra opção são os jogadores. Nem a arte muda, né, cara? Porque no PES 2020 já estava algo bem bacana, bem legal, apesar de tudo. E no PES 2021, a única coisa que muda é a imagem dos jogadores que estão lá presentes. Vão mudando para os seus jogadores que são, sim, embaixadores. Mas até aí, tranquilo. Eu sei que muitas pessoas nem ligam para o menu, nem se importam se o menu está bonito ou não. O que importa é a gameplay, né, cara? É a gameplay. Infelizmente, essa gameplay que eu vi, ele entrou no modo da Eurocopa. E o modo da Eurocopa em si, vocês não percebem nenhuma melhoria. Algo que eu achei bem curioso, porque nós esperávamos sim melhorias, mudanças para esse modo. Porque eles conseguiram a grande licença da Eurocopa. Uhul, a Eurocopa é licenciada esse ano. Será que eles iriam inserir alguma coisa nova de uma versão para outra? Porque estava no PES 2020, vai vir outra versão, eles têm que incluir pelo menos alguma acrescentação, né, cara? Algo bem curioso que eu achei, galera, é que ao ver essa gameplay, eu nunca percebi nenhuma nova face. A única que eu vi foi a do Griezmann. E também, pessoal, nem o patch de uniformes da Eurocopa foi inserido nos uniformes dos times, né, cara? Aquele patch que fica bem aqui na lateral da manga. Nem isso foi inserido. Infelizmente, isso já é uma coisa que já estava desde o PES 2020, eles não ativaram nem no PES 2021. É claro que, apesar dessas coisas podem mudar no Day One Update, que sairá no próximo dia 15, mas até o momento, isso não foi inserido. A única coisa também, pessoal, que foi colocada na Eurocopa, a única que eu diria para vocês, foi sim, é... Ao vocês fazerem o gol, vai tocar, assim, a música da Eurocopa. Isso é bem legal, bem bacana, né, cara? O Milton Nietzsche vai quitar gol e vai tocar, assim, a música de fundo da Eurocopa. E isso foi a única coisa nova que foi inserida, que eu pude perceber no modo Eurocopa em si. Outra coisa também que eu achei bem curiosa é que, pelo menos nas equipes que ele selecionou, nenhuma delas obteve um novo uniforme, né, cara? O novo uniforme, nenhuma delas apresentou um novo uniforme, são os mesmos uniformes que estavam presentes no PES 2020. Os novos modelos ainda não foram inseridos até o momento. E também, galera, outra coisa que podemos perceber é que a gameplay do PES 2021 está sem tromba-tromba, né, galera? Os jogadores não estão trombando à toa, né, cara? Eles estão se tentando fazer uma jogada um pouco mais elaborada, sem precisar ficar trombando com o jogador adversário. E também, pessoal, parece, sim, que algumas pessoas que jogaram o jogo disseram, sim, que sentiram mais agilidade nos jogadores, nos bonecos, ao executar determinados comandos, como virar, como eles fazem um giro, não faz aquele giro todo lento, assim, tá ligado? Que eles jogam pra lá, jogam pra ela, jogam pra lá, pra fazer um 360. Agora, parece que eles estão mais ágeis nisso. A chutar também, a fazer a finalização, eles também estão mais ágeis, mais rápidos e também na hora de fazer um passe. Isso também é bem legal. E também, pessoal, o que pode perceber, eu percebi algo que nós já sabíamos que teria, mas eu também percebi que foi, sim, a remodulação nos uniformes dos jogadores. E isso, sim, ficou claro através dessas gameplays, que o corpo dos jogadores também no uniforme tiveram, sim, certa melhoria. E aí, também nos estádios. Pelo menos nessa gameplay que eu vi, deu pra ver, sim, claramente, os novos túneis do estádio do Allianz Arena. Isso eu achei bem bacana. Outra coisa também que teve, né, pessoal, que foi assim que nós já sabíamos que viria, que são, sim, a mudança de cores dos placares. Isso, sim, de fato está acontecendo. O Brasileirão, por exemplo, não está mais com aqueles placares roxos. Eles estão, sim, com os mesmos placares que estavam no pé de 2020, porém agora eles mudam de cores. Eu vi da Liga Italiana, que estão azuis. E também o do Brasileirão, que estão verdes. Os placares, sim, estão verdes. E também, até algumas ligas também mudam as cores das fontes que estão dentro dos placares. Isso eu também achei bem bacana. Na minha opinião, isso é uma novidade legal para ser inserida. Os elencos, né, pessoal, que é o que muitas pessoas devem estar perguntando, quanto os elencos do Brasileirão. Eu vi alguns, né, galera, principalmente do São Paulo e do Santos. Eles estão particularmente atualizados. Como assim? Eu vi que o elenco São Paulo ainda, sim, está com o Alexandre Pato, mas ele saiu não tem nem duas semanas, praticamente. O Eduardo Sá já também está no Santos, mas está um pouco mais atualizado do que estava no PES 2020. É claro que eu espero que o Day One Update virá para corrigir ainda mais esses elencos. Eu acho que não, porque no site deles disseram, claro, que não irá atualizar o Brasileirão. Então, eu acho que através da DLC 1.0 ou 2.0 isso deve acontecer. Outra coisa também que está presente no PES 2021 em relação ao PES 2020 é que o novo logotipo de algumas ligas licenciadas já foram inseridas. Elas mesmas que apresentaram seus logotipos para a próxima temporada já também foram atualizadas. Também outra coisa que muitas pessoas deixaram claro é que a inteligência artificial da defesa ainda continua boa, como estava no PES 2020, né, pessoal? Eles deixam muitos espaços vazios. Eles abrem, assim, para o time adversário que está indo no contra-ataque e conseguissem fazer a finalização. Eles vão abrir na marcação mesmo. Eles esquecem da bola e vão marcar apenas um jogador em específico. Então, é aquela bagunça, né, cara? E algo também que me incomodava muito, que eu vi alguns lances de isso ainda acontecendo, é que vocês controlarem um jogador de defesa, ele fica só ali marcando o jogador que está com a bola nas costas dele. Ele não dá o bote, ele não faz nada, ele só deixa o jogador adversário virar e deixar ele comendo poeira, né, mano? Isso é o que acontecia muitas vezes e é praticamente impossível vocês conseguirem parar numa jogada assim, porque o seu jogador, o seu zagueiro, fica colado no jogador adversário e não consegue tirar a bola. E isso também parece que ainda assim está presente, mas também muitas pessoas falaram que o juiz está melhor, a arbitragem está dando mais faltas quando tem que dar, dando amarelo em lances justos. É claro que ainda não está perfeito, porque é muito difícil de termos alguma coisa sendo perfeita no jogo da Konami, então ainda assim está deixando a desejar em alguns aspectos, mas no geral melhorou bastante em relação ao que estava no PES 2020 os juízes. E basicamente foi isso, né, pessoal? Não podemos perceber nenhuma nova melhoria, é sério, galera. Eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo mesmo. Muitas gameplays, muitos sites falando sobre mudanças na gameplay, até as que eu percebi mesmo. Eu reuni tudo, tudo, tudo nessa lista. Então, basicamente, é isso que você vai encontrar de novo no PES 2021 antes do Day One Update. É claro que o Day One Update tem que sair, algumas coisas serão modificadas nas quais eu irei também trazer em vídeo, mas o que temos até o momento de PES 2021 é tudo isso que eu falei para vocês. Então, quando vocês forem jogar o jogo, fiquem cientes que se você está esperando alguma outra coisa que eu não falei para vocês nesse vídeo, infelizmente não terá, né, cara? É claro, como eu falei para vocês, DLC 1.0 virá para mudar isso, e eu irei trazer vídeo para vocês futuramente. Mas, fiquem cientes que o PES será basicamente isso, não terá mais mudança nenhuma, será basicamente igual como estava o verso anterior. Então, é realmente legal nós termos essa visão antes mesmo de comprar o jogo. Se você comprou também, fique ciente que você vai receber isso no próximo dia 15, assim que vocês tiverem o jogo em mão. Se você, lembrando, se você quiser ver a gameplay, entra aqui no link na descrição, eu vou deixar aqui no link aqui na descrição, talvez um pouco depois de eu postar o vídeo. Talvez você já esteja vendo assim que eu postei. Entra daqui a uns 30 minutos, que eu tenho certeza que já vai estar aqui na descrição, assim que eu postar, eu paro lá no meu canal secundário, eu vou postar aqui, para vocês irem lá e dar uma olhada na gameplay completa. Então, vai lá e ver, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O que eu falei no vídeo foi o que eu percebi, foi o que as pessoas que jogaram perceberam, foi o que outros veículos de peça também perceberam. Então, é basicamente isso que terá no próximo Pro Evolution Soap. Bom, pessoal, ficando por aqui, não se esqueça do seu gostei aqui abaixo, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Amanhã terá vídeo falando sobre a Master League, ou mais, sei lá, eu não vi gameplay ainda desses modos, eu vou ver e vou ver se tem alguma coisa nova, né, cara? Nem que seja o mínimo de uma nova animação, quem sabe, um novo texto na entrevista, novas entrevistas pelo menos ocorrendo com mais normalidade, eu vou ver se terá alguma coisa de novo e eu irei trazer para vocês em um vídeo amanhã falando não só da Master League, mas também do Rumo Estrelato, tranquilo? Eu ficando por aqui, galera, até a próxima e... Valô! Tchau, tchau.